Vamos lá? Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Eu vou procurar encontrar alguém que me dê Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Eu vou procurar encontrar alguém que me dê Que me dê carinho, que me dê paixão Pra ficar comigo só precisa ter intenção Não precisa ser perfeita nem gostar de mim Um tanto assim pode ser da zona norte ou então da zona sul Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Eu vou procurar encontrar alguém que me dê Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Eu vou procurar encontrar alguém que me dê